Boa rapaziada, bem-vindo a mais um videozão Agora são exatamente quase 5 horas da manhã E ainda tá aqui, borretando mais uma vez O tal do nitrometano O tóxico O que a gente usa, ó Tá aqui, ó MM Race Full E tá ali a lata, ali, ó É isso? Escapamento Canso Race Full Tá aqui, rapaziada, ó Nossa, eu ia entrar aqui e ia me arrombar todinho Olha o tamanho desse carrapicho aqui, mano Rapaziada, a outra moto, carburada Deu um problema, em cima da hora Deu uma coladinha no pistão Não deu tempo de arrumar, a gente só vê que é injetado E vai ser o que Deus quiser, mano Se for pra gente ganhar, a gente vai ganhar É importante que a gente veio participar E tá aqui, ó Injetadona, tá aqui Ó Tá ali bonitinho Esse cara tá fazendo a borretagem do nitro aqui agora Aí, ó Já, já vai soltar o pega Esperou clarear o dia Clareou o dia O pau vai comer Vamos ver o que vai dar Rapaz, mas... Olha lá, o tanto de moto tá vindo, mano Os caras vêm fazendo barulho, mano Vêm arrastando a cidade inteira Esse cara é doideira, rapaziada Olha lá Tá lotada a chácara ali, galera Tá frio hoje também, né Tá frio agora Isso aí Química feita Bora, abastecer, creio, o trem Abastecer ali, que é o nosso Não vai acabar com as unidas a ver não, né Como os times Não vai não Aí, rapaziada, ó Bicão injetor A bombona aqui, ó 70 e 10 bar Que pressão Não, beijão Aqui não, com as altas a gente bater O cara que já planei O que que é isso? Repetir isso? Eu troquei a bateria Pra não precisar dar tranco Ah, dá sorte Daí, olha aqui Também é que eu troquei a bateria Pra não precisar dar sorte, ó Só tem que dar tranco Mas é difícil Nossa, ninguém Salvou então a prátria? Nossa Mano, tô louco pra diminuir Esse combustível, né Mas não vou poder Puxou muito pouco, mano Caralho É uma moto econômica É, então eu sei, mas mano Não vou em escala Pra peso, Clemão? É Acaba na subida, né É, gente Não dá nada, né Mas Isso aí Chama, papai Vamos esperar agora a hora do bololó Oh Cadê as motos grandes? Cadê as motos grandes que é ter? Já tá lá já Já tá lá Olha aí, Sals O trânsito, ó Cadê a viseira? Cadê a viseira? Caralho Só tá enrolando ali, ó Tá cheio de carro ali, mano Tá cheio de carro ali ainda, mano Olha lá, tá cheio de carro, ó Olha lá Tá cheio de carro Tá cheio de carro Tem três carros ali, mano Tem três carros ali ainda Tem três carros ali Ó, vai, filho Vai Tá saindo Saiu, cara, vou sair Saiu, cara, vou sair Carro ali E aí Carro ali Olha o Partido Brasil Ah, olha o Partido Brasil É um meia sete ainda, isso aí? É um meia sete ainda, isso aí? É um meia sete Tá montado a pista? Cara, tem mó de pega ali ainda Eu falei que os caras vêm pra cá Só tá com as motos As motos, tá tudo ali Mó de pega E aí vai? E aí E aí E aí E aí E aí E aí rapaziada E agora vai sair o bololô hein Vamos ver que bicho que vai dar galera E aí E aí Caralho, caralho, caralho Caralho Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Será? Vou pegar o neguinho aqui, passou reto. Quem ganhou, será? Não sei, não consegui acompanhar não, mano. Muita moto foi ficando pra trás, mano. Nossa, você não viu? Ah, ficou pra trás. A gente pegou em segundo. Eu acho, não sei. Aí, rapaziada. Não, não tem nada que tá falando isso aí. Ó, eu cheguei, peraí. Eu cheguei, eu cheguei e falei assim, ó. Eu cheguei. Ele chegou e falou assim pra mim, Jôilson, Maria, trombou. Peraí, por que você não reclamou? Pegamos em terceiro lugar, rapaziada, no bololô e que é injetado, ó. Porque ela veio lá em Goiás, mano. Eu cheguei, não abracei. O nego baló tá bravo, rapaziada. Aqui o Caio louco aqui, batendo no pé dele de novo, já a terceira vez. Todo bololô. Se cair, vai cair os dois, mano. Ó, deixa bem claro isso aí. Eu tô falando você de maldade não tem. Tudo bem. Tá tudo certo. Mas se cair, vai cair os dois. Olha, rapaziada, tão ambiente aí. Tem que ter cuidado, porque o bagulho machuca, mano. A prioridade é cuidar e isso aí. Tá aqui a injetada, vamos abrir o motor já, já. E foi uma injetada, foi campeão hoje, hein. A injetada foi campeão. Vamos mostrar pra ver se a outra injetada foi campeão, hein. Não, não tinha como. Pra mim, não tem racha, não tem tempo ruim. Para de chegar e para de ponta, já não tem como passar tudo junto. Tem que fazer assim as motas, ó. E aí, Kerso? O que você tem pra falar? Duas injetadas, chegou de ponta. Você falou isso aí. Antes não, tudo. Olha aqui, ó, primeiro. O que você quer dizer que o Kerso falou que injetada não corria? E aí, Kerso? Ó. Eu falei que não corria. Eu falei que nunca vi uma injetada ganhar um bololô. E aí, mano? Parabéns, piloto, pilotou pra caralho aí. Aí, ó. É isso aí. E aí, duas injetadas de ponta? Duas injetadas de ponta. O que você fala? Ah, quebrando as estatísticas aí, né? Nossa, mano. A nossa moto acabou a relação. Os manhãs iam chegar do lado. Ganharam os esses índios aqui. Ficar do lado, Iria. Acabou, foi a corrente mesmo. Acabou a relação. Corrente. Passou na pista. Corrente. Corrente. É mesmo? Rebeitou no final? Corrente. Tá bem, né, mano? Nosso parceiro aqui. Aí, rapaz, a injetada, ó. O que você quer não da oficina aí? Cadê o Rick aí? Motor de 160. Injetadinha. Ah, o nosso é motor de 150. Voltou só o da MMS pra fazer a dobradinha. Três, mesmo no terceiro. Ah, então foi dois, ó. Foi dois motores diferentes. Um de 160 e 150. Tá bom, aí. Maravilha, barato. Você tá doido, rapaziada. Duas injetadinhas, né? Pegou em terceiro. Os caras pegou em primeiro aí. E quem pegou em segundo? Eu? Repiar. Repiar é carburada, carburada. Carburada, é carburada. Vou mostrar lá já, rapaziada. Ela vai desmontar aqui, ela vai desmontar também lá já. Foi lá no carro. De marcha. Cadê o tal do repiado? Cadê o... Aí, rapaziada, já desmontou? Eu peguei aqui o comando. Cadê ele? Eu tinha cumprimentado ele lá na saída. Cadê? Felipim? É, cadê o piloto? Ô, Felipe. Ô, Felipe. Vem cá. O que você quer ir? Ô, filma aqui, ó. Comandinho? Não precisa de rolamento de cerâmica. Aqui é um comando pesado. Não, mas aquela eu não testei ainda não. Ô, Ragu. Ô, aqui. Ei. Aquela eu não testei ainda não. Não testou? Não, aquela eu ainda não. Tô com medo. E essa que você trouxe? Você testou? Não, mas é comandinho simples assim também. Não vai desmontar lá. O que você quer comigo? Ô, mostrar o piloto pra galera aí, ó. Só que eu. Eu vou te ligar, você me atende. Eu concluí em teu celular, caralho. Tchepo. Você filmou eu? Filmei lá na saída aí. Olha, fez uns furos aqui, ó. É normal, né? Ah, é normal. Isso aí é... Argulinha, pá. Viva, não. Ó, aqui não é original, mal. Nossa original, não vai desmontar. Vou lá com a cabeça opção original. Vocês vão ver uma cabeça opção original. Você não falou da sua vida. A estrutura que vocês têm, o recurso que vocês têm, o motor que vocês têm. Não, a nossa moto, a oficial, não veio. Ué, a oficial não veio. Quebrou. Você vai postar isso aí. Quebrou. Você vai ter vergonha na cara e vai postar isso aí. Não, você vai postar isso aí, não desconversa, não. SDRS, Harry. Você vai postar. Vou. Ó, peraí. Mas você não é do queleu? Você não é do queleu? Entendeu? Aí, quem que você tá aqui? Queleu e empiado. Ah, entendi. Mas aí, eu não ia comer nada. Aí, eu não ia sair mesmo. Aí, eu não ia sair mesmo. Ó, mas da hora, velho. Uma 160 e duas 150 na frente. Ai, que bonito. Top, né? Pô, eu tô sem injetada com a C3. Se não tiver concurso que os caras atarrem. Ó, lá nós é 69 de coisa. Ah, aqui. É 69 também? Não, lá nós é 69. É 69. E quem duvidar, nós é médio. Tá lá, vai abrir já já. É mela comprida, velho. É. É mela de uns 13. É 69. O motor lá é o motor de correr na moto montada, mano. O motor nosso de corrido seis marchas, quebrou duas erras. Nossa, tem várias quebras, né? É muito tempo. Rapaziada, ó. Os caras falaram que não precisa abrir o motor. Mas tá aqui. Motorzinho é... 61.3. É, com 69 de curso, injetada. Tá aí. É 69 de curso. É, essa daqui é a injetada de bololo motor montada, mano. E o remap? Fala, o que você fala pra mim? Remap do Breno. Central do CB300, remap do Breno, galera. Se quiser, chamou no PV. É isso aí. Falou? E o Crebão dominou o bagulho agora, viu? O Crebão, vou falar pra vocês. O Crebão já dominou o bagulho, viu? Esse aqui é a luz da autogira, ó. Esse aqui, ó. Tá bem nervoso com nós. Dá uma filmada nele aqui. Não, vocês não. Mas ele é nosso parceiro. Caiu louco. Entendeu? Vou falar pra vocês. Nós te amo, nós te amo. A próxima, se cair, cai os dois. Calma, calma. Vai ficar pra todo mundo não vir aí. Se cair, cai os dois. Tem que vir longe, né? É a terceira vez já que tromba em mim. Todo mundo vai ver no vídeo aí. Aí, rapaziada. Se cair, vai cair os dois. Aí, ó. A próxima vez ainda vai fazer de tudo pra vir bem na frente pra não trombar. É mesmo? Tá bom? Então é isso aí, rapaziada, ó. Então, primeiro lugar aí, quem for injetada, inédito, né? Um fato inédito, né, Jojo? É. Primeira vez que eu injetada ganho um bololô. Já chegou, né, nas motos. Chegou e nós também, primeira vez que nós vêm com injetada, já pegamos em terceiro. Pegamos em terceiro. Tem uns aí que tá correndo injetada, nunca nem chegou na ponta. Próximo bololô, laranja e injetada. É mesmo? Sim. É, mas vocês demorou pra injetar, tá demorando, né? É mapinho do Breno, centralzinho do CB300 e marcha. Aí, ó. Marcha, rapaziada. Aqui nós já tá no... Cê tá doido, rapaziada. Não vai desmontar então? Os caras falaram que não precisam desmontar, então é isso aí. Não tem segredo. Esse motor aqui é sem novidade, ó. Não vai precisar desmontar então? Não, não vai precisar desmontar. Mano, todo mundo já viu no YouTube aí. Oh, eu tô com sorte. Esse motor aqui é lá do bololô de Marília. 4 mil e com 69 de curso. Não tem segredo. É, eu queria desmontar só pra mostrar o que os caras estavam mostrando. Aqui é a válvula original, comandinho pequeno. Eu ia mostrar aqui que é a válvula original também. É, oi. Só que os caras estavam com 80 de curso. É medido 69 de curso aqui, pros caras verem. Mas tá bom, ué. É isso aí. Mas tá bom, ué.